Atenção! Aí no fundão, atenção! Acabou a revelação, todos ganharam o presente, foi muito bom. É isso aí, gente. É aquilo que eu e mais irmã Joildo, nós falamos. É uma lembrancinha, é uma lembrancinha do local, só pra gente se contrair. E agora eu vou deixar os irmãos descansar, mas antes do descanso, eu quero agradecer a cada um mais uma vez, muito obrigado. Pela companhia de vocês, as crianças, os adolescentes, os jovens, irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos fazer uma oração, e depois eu vou deixar você descansar. Mais tarde a gente vai orar de novo, cantar uns louvores, e a hora da janta, e depois da janta, aí põe um filme aí pra vocês verem, depois nós vamos descansar, e amanhã nós estaremos chegando em casa, amém? Que hora que vai parar na Curitiba? Então, nós vamos parar lá em Curitiba, vai ser amanhã. Ih, sai que lindo, filha! Lá vai ser, é cedo, né bem? É hoje? É hoje em Curitiba. Agora mesmo. Ô, desculpa. Agora mesmo. É agora mesmo nós estamos chegando em Curitiba, a gente lá no jardim, tá? É porque ele bebeu um vinhozinho aí, eu também tomo. Na Ópera de Arame, vamos orar, agradecendo a Deus pelo presente que ganhamos, e pela vida de cada um. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que está conosco, pela vida da minha esposa, da minha filha, ó Deus, e por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, pelos presentes que ganhamos e trocamos uns com os outros. Ó Pai, continue dando condição aos teus filhos para estar conosco aqui, ó Pai, quem sabe no ano que vem, se assim for a sua vontade. Deus, multiplica na vida de cada um. Muito obrigado, ó Pai, pela alegria, pela saúde. Ainda até quero te pedir que o Senhor continue nos livrando do perigo, do acidente, de todo mal, guardando esse veículo. Assim também, ó Pai, o Beto, o Renato, que são os nossos motoristas. Pai, te peço uma bênção especial sobre as nossas vidas. Pai, que toda a sorte de mal, todo o intento satânico, toda a obra maligna, que o diabo, Pai, arquitetou contra nós, contra essa excursão, seja julgado por terra, seja quebrado, despedaçado em nome de Jesus. Nós cremos no sangue de Jesus para perdoar os pecados e cremos no nome de Jesus para expulsar os demônios e as enfermidades. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos morra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada nos morra. Operando Deus, quem é Deus? Posso todas as coisas. A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.